Ó, agora a pergunta do carona é a seguinte, a clichê, mas ela é a melhor, eu sempre falo isso. Imagina que você tá, já tá veinha, descansado, já fez tudo, trouxe Motomami, trouxe Michael Jackson, trouxe tudo, e aí, mas teve um filme da sua vida, da sua trajetória inteira, desde você estudando, virando de Tainara Spears pra Tainara original Gangsta, aí passou toda a sua trajetória linda, maravilhosa, emocionante, subiu os créditos, que música vai tocar? Meu Deus, que responsabilidade. Ai, gente, que música resume a minha vida, gente. Ou alguma música que, tipo, o que eu falei, né, normalmente é uma música que vai tocar e vai te tocar realmente, né, tipo, você vai falar, nossa, mano, essa música conversa comigo, ou... Mas a minha dúvida era, tipo, isso, colocar uma música muito séria, uma música muito festa, pro final, você acaba animado. Mas é o teu filme, pô, você que vai escolher o tom. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha playlist, que diz muito sobre mim, deixa eu abrir aqui no meu Spotify. É, porque essa pergunta é muito difícil, mano. Mano, às vezes não é. Não, ela é difícil, porque ela é de uma grande responsabilidade. É, porque pra representar, te tocar, qual é a tua trilha de vocês? A minha foi Racionais. A minha foi... Capítulo 4, versículo 3. Uma música muito agressiva, a Tainara OG. A minha foi uma música, pô, alto... Que diz muito sobre você, hein. Não, não só agressivo, mas diz sobre a minha trajetória. Difícil. Batalhadora. Eu pensei que você ia vir com uma música bem do teu Maranhão. É, eu tava pensando nisso. Eu acho que... Mas tem que me prender, tem que seduzir, tem que sobra de ver, amor. Todo mundo ia cantar no cinema, no final. Todo mundo ia cantar. Sobra de ver, não, 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 não. Segura de amor. Por que essa música? Você me pira a cabeça. Além dessa maravilha. Física icônica da Alcione, que pra mim é a minha maior figura de maranhense, de sucesso, de mulher empoderada, que desde cedo enfrentou muita coisa nesse mercado. É a Marrom, pô. É a Marrom, pô. E ela é do Maranhão, sabe? E a Marrom, ela sempre teve muito carinho comigo, sempre me apoiou muito, sempre foi muito respeitosa, carinhosa. Então eu acho que a pessoa certa pra estar ali, resumindo a minha vida e passa essa conexão com o meu estado. E ela desde sempre, ela sempre também cantou o lance da mulher foda, né, cuidadosa, que tipo assim, das músicas dela sempre foi tipo falando de mulher e eu sou assim, tipo as músicas era tipo, mano, o homem vem pá comigo, eu que vou zoar ele, vou sair fora. Exatamente. Eu sou poderosa, cara. Você é um negrão de tirar um chapéu. É, você é um negrão de tirar um chapéu. Nossa, a senhora queria muito conhecer. Não, mas pela música, no final do filme todo mundo ia cantar junto, ia ser mal climão. É, e eu acho que tem... Ser um climão gostoso. Sim, é aquela coisa que emociona e te leva pra um lugar de Porto Seguro, que é o teu Maranhão, sabe? Onde eu nasci. Nossa, imagina os créditos subindo. Por que você me olha nada demais? Por que é... Ah, que bem brasileiro. Bem brasileiro. Não, é de arrepiar. Gostei desse meu filme, gostei. Gostou? Pode editar aí, galera, os créditos subindo com a música da Marrom. Vamos fazer isso aí. E aí Obrigado.